Hoje, entendendo que a idade é o principal fator, nós temos também que saber que é normal que há décadas, que a idade das mulheres que estão procurando ajuda, dos casais que estão procurando ajuda para engravidar, vai aumentando. Então, ai doutor, mas eu tenho porque minha profissão, porque queria estar financeiramente bem para engravidar, porque eu me separei e agora estou com outro marido, meu marido é vasectomizado, sou segundo o casamento dele. Tudo isto são razões válidas para vocês demorar um pouquinho mais. É esperado que isto aconteça, mas também é esperado de que com todas as informações que vocês têm hoje disponíveis, possam procurar ajudar antes. Olha, eu quero me casar de novo, ou ainda não tenho parceiro, será que eu posso congelar óvulos antes dos 35 anos? Será que isto vai me ajudar? Sim, vai te ajudar, porque o principal fator prognóstico para o resultado de um tratamento de fertilização in vitro, na primeira, na segunda ou na terceira, será a idade. Cuidado com isso, não percam tempo, essa é a principal mensagem de tudo isto. E para que vocês entendam e tirem também da cabeça, olha, eu tenho as trompas, tenho endometriose, tenho isto, tenho outro, a longo prazo, o melhor resultado depende sinceramente só da idade. Obrigado. 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 Obrigado.